E, começando pelo princípio, olá, meu nome é Rubem Duarte, como o Gabriel dizia faço muitas coisas, uma delas que me dá muito gozo para além do trabalho do dia-a-dia, o DXD. Começamos pelo princípio e prometo 40 minutos, sensivelmente, de coisas muito básicas, coisas provavelmente que vocês todos já saberão, mas ainda assim esta é a proposta. No final do ano, e nem sempre no final do ano, somos assobervados com base words e tendências e coisas que serão o futuro e o próximo ano será necessariamente à volta da web 3.0, dos chatbots, dos clouds e tudo isto é incrível. Tudo isto é fantástico e isto demonstra a dinâmica tecnológica da indústria, quer de quem trabalha em UX, quer quem trabalha em UI, quer quem trabalha em product design ou da indústria tecnológica em geral. Mas, lembrando todas estas base words, a minha proposta seria fazermos uma viagem ao passado. Ou seja, a olhar aquilo que tem sido o caminho do UX e perceber que, se calhar, aquelas base words, mesmo sendo importantes, aquilo que é o básico do UX e da experiência e da qualidade daquilo que oferecemos aos utilizadores, talvez possa não ter mudado assim tanto. É certo que eu não trabalho em UX e UI há tanto tempo como a FLEG existe, 30 anos é muito tempo, mas eu costumo dizer com algum saudosismo que ainda sou do tempo que não se falava assim tanto de researches com os utilizadores, ou seja, esta coisa de testar coisas com os utilizadores de forma ágil e dinâmica ao longo do projeto não era um lugar comum do dia-a-dia. A internet fazia barulho, não sei se todos se lembram daquele barulho ensurdecedor que o modem fazia ao ligar à internet. Eu posso dizer que ainda sou desse tempo, ainda ouvi muitas vezes esse barulho a funcionar. Também sou do tempo em que o Macromedia Flash ia salvar o web e qualquer designer tinha que ir aprender a S2 e tinha que saber animar em Flash, depois uma determinada companhia comprou a Macromedia. Não sei se isso tem algum paralelismo com aquilo que acontece hoje, deixo à vossa imaginação. Não havia responsive, alguns no final da década de 90, a meados da década de 90 e os sites tinham quase todos este tamanho, 800%, que era uma maravilha, que era um canvas único, mas a web, esta era até uma imagem de um sapo de uma altura dessas, muito diferente daquilo que temos hoje. E os designers que trabalhavam em web não eram chamados, ou pelo menos no mainstream da indústria, não eram chamados de UX, UI designers ou product designers, mas nós éramos na generalidade das vezes os web designers. E estava tudo bem com isto. Felizmente, também sou do tempo, e isto é a parte mais atual da conversa, que se procurarmos no LinkedIn por UX, UI e product designers vamos ver quantidades imensas de profissionais, o que é brutal ver este aumento de pessoas a praticar e relacionadas com o design da experiência. Também sou do tempo, e isto, quem trabalha em design há algum tempo saberá que nem sempre foi assim, que os rendimentos e o valor que é atribuído pela indústria ao nosso trabalho também tem vindo a melhorar bastante. Este é um estudo de Robert Walters que compara o valor médio e vemos aqui este estudo, este gráfico é de 2018 a 2022 e vemos aqui bastante, uma evolução bastante clara que pelos anos de experiência das pessoas. Mas voltemos ao passado, porque essa era a proposta. Mesmo com todas aquelas base words e tecnologias absolutamente fantásticas que foram aparecendo ao longo do tempo, quando falamos de UX, quer seja em contexto de formação, aqui na FLEG, quer seja em conferências ou artigos, vemos referências que são absolutamente incontornáveis. Referências como este livrozinho amarelo, não sei se quem trabalha em UX já o deve ter lido pelo menos uma vez na vida, este livro amarelo, que há muitos autores que o apelidam da Bíblia, é do final da década de 80 e ainda hoje continua a ser uma referência avassaladora para a área. As heurísticas de usabilidade do Sr. Jacob Nielsen são do início da década de 90 e ainda continuam a ser uma referência absolutamente incontornável para aquilo que é o dia-a-dia de uma equipa que trabalhe usabilidade. Este outro esquema, os elementos de UX do Jesse James Garrett são do início do milénio, ou seja, ali à volta do ano 2000, 2001, portanto têm mais de 20 anos e ainda hoje continuam a ser uma referência. A norma que de alguma forma documenta aquilo que são as práticas, a norma internacional, que de alguma forma documenta aquilo que são as práticas de UX, tem tido várias evoluções, mas tem já algumas, as suas primeiras versões, têm já algumas décadas. Portanto, tudo isto para dizer que tudo aquilo que são, ou grande parte das referências que nós temos hoje na indústria de UX e que servem ainda como o guidance, não são fruto das base words da época, mas são referências consolidadas ao longo de muito tempo. Ou seja, é o básico da indústria que ainda hoje, passado quase 30, 20 anos da sua criação, continuam a ser referências absolutamente incontornáveis daquilo que é a indústria. Isto de alguma forma deve-nos fazer pensar, ou seja, por um lado temos a dinâmica tecnológica avassaladora e todos nós já ouvimos aqueles lugares comuns de o mundo está a mudar, o mundo é cada vez mais digital, o futuro é isto, o futuro é aquilo, e por outro lado temos estas referências, estas e outras, poderia trazer aqui outras, estas e outras referências que quase que congelaram no tempo, e ainda bem, e continuam hoje ao final de tantas décadas a ser absolutamente incontornáveis para qualquer pessoa que comece ao caminho de aprendizagem, quer seja em UX, quer seja em UI ou Product Design. E isto acaba por ser uma contradição dos nossos tempos, por um lado a inovação e a velocidade, por outro a consolidação de conhecimento e o perdurar, ao longo dos anos, de referências que têm uma qualidade absolutamente soberba. Por outro lado, por entre estas referências todas, quer seja de um lado, quer seja do outro, continuamos aqui e continua a fazer sentido aprender o básico. Vemos e somos desafiados enquanto designers todos os dias a procurar a inovação, mas era bom não esquecermos do básico e não perdermos o básico. E esta é no fundo aqui a grande mensagem desta partilha, que é por um lado vamos ser desafiados a trazer a inovação às marcas, através das experiências, sim, mas era bom que isso não nos fizesse perder o básico daquilo que é a indústria. Até porque, e esta é uma chamada às armas dos designers e pontos de alerta pela indústria, nós começamos a ver alertas muito sérios àquilo que tem sido o trabalho dos designers e a forma como os designers se venderam, entre aspas, à indústria e ao facilitismo daquilo que é a sua missão absolutamente core. Vemos, por todo o lado, visões catastrofistas do futuro, quer seja o fim do UX ou outras coisas, outras coisas mais complexas de vários tipos de autores, alguns absolutamente incontornáveis na área, como é o Jared Spool, ou então este livro em tom bastante provocatório do Mike Monteiro que diz olha, é pena nós estragámos isto tudo, mas depois quem já leu o livro sabe que depois o Mike Monteiro traz aqui uma visão mais positivista da coisa, ok, nós estragámos isto tudo mas ainda conseguimos resolver. E todos estes sinais de alerta e muitos outros devem-nos fazer pensar e devem-nos fazer pensar a nós enquanto designers qual é a indústria que queremos para nós e para todos os sítios que trabalhamos para o futuro. E eu confesso que o futuro dá-me algum trabalho, é uma coisa que perca algum tempo a pensar porque era importante nós não sermos, e faço essa reflexão muitas vezes, não ser reativo, mas sabemos para onde é que queremos ir. E há sempre várias conclusões a que chego no meio disto tudo. Isto é quase uma wish list ou uma partilha muito pessoal de acreditar que o design pode ser cada vez mais uma disciplina de negócio mais do que os senhores artistas ou os senhores dos bonecos, já todos nós ouvimos isto. Quer seja pelo Human Centered Design, outra base word que tem décadas e que vale a pena nunca esquecer. Eu costumo muitas vezes fazer esta analogia que nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca, convinha que nos projetos utilizássemos em proporção estes sentidos, ou então cartoons que vamos vendo muitas vezes pela web e eu confesso também sou grande fã de cartoons satíricos, onde se contrapõe a imagem onírica que o cliente tem muitas vezes dos produtos e depois no final do dia há aquilo que o user vê, ou então percebermos que o design enquanto disciplina de negócio pode ajudar também as marcas a perceber o que é o essencial e a investir os seus recursos a construir o essencial e aquilo que vai satisfazer hipoteticamente as necessidades dos utilizadores, mais do que construirmos coisas que podem ser fantásticas mas que sabemos, mas que não sabemos qual será o impacto. Depois também acredito muito que esta, uma pista para o futuro é que o UX não é uma cena só de designers, ou seja, e se não acreditarem em mim, acreditem pelo menos no Jared Spool que diz coisas claras como esta e o UX e a experiência e a disciplina ganha quando deixa de ser uma ilha no meio da equipe e passa a ser um espaço que toda a equipa de projetos, seja analistas, seja marketeers, seja developers, seja product owners, conseguem participar e trazer o seu contributo, trazer o seu know-how e trazer as suas experiências e a partir dali construirmos em conjunto aquilo que é a experiência que queremos oferecer aos nossos utilizadores. Portanto, esta democratização do UX para fora das equipas do design pode ser uma permissa muito importante se quisermos transformar cada vez mais o design numa disciplina de negócio e não uma disciplina artística. Porque no final do dia, e sejamos claros e vivemos tempos conturbados por causa de uma série de coisas, temos que conseguir dizer quanto vale o UX para os negócios em dinheiro. Ou seja, e o dinheiro é sempre um tema muito difícil, sempre foi na área do design, mas temos que conseguir dizer a toda a equipa, às organizações, aos gestores, aos administradores, quanto vale e quanto tem o negócio a ganhar com o UX em dinheiro. E este exercício de quantificar o retorno de investimento é um exercício complexo, mas que nos pode trazer conclusões muito, muito interessantes e argumentos muito válidos para quando tivermos que defender o investimento na user experience dos produtos e das marcas. E depois há conclusões muito interessantes, há uma série de estudos online sobre o cálculo do ROI, não é uma equação de caras, ou seja, há zonas muito cinzentas, mas aqui e ali vemos indícios muito interessantes de conclusões que nos podem e devem fazer pensar. Depois, também acredito que no futuro a indústria do UX deveria ser uma indústria feita para as pessoas. Isto é um tremendo lugar comum, ouvimos isto em todas as conferências, mas a verdade é que quando falamos de temas como a acessibilidade e olhamos ao panorama das empresas, o cenário não é bonito. O cenário não é bonito. Podemos, quando falamos de acessibilidade, podemos falar de vários tipos de deficiência, em várias situações diferentes. Podemos falar de acessibilidade derivada de várias circunstâncias da vida, ou seja, o envelhecimento natural da pessoa traz consigo também algumas limitações, em termos de visão, em termos de mobilidade, e tudo isso é natural, e tudo isso os designers podem ter um papel bastante grande a ajudar a que a tecnologia inclua mais do que exclua pessoas na sua utilização diária. E a verdade é que em Portugal, e este é um apanhado de números do Observatório Português da acessibilidade web, da avaliação das plataformas do Estado, o cenário não é bonito. Portanto, em 2022, com todas as baseboards que temos, o web 3.0, o blockchain e o diabo 7, nós continuamos ainda com problemas graves, nós enquanto sociedade, continuamos com problemas graves quando falamos da acessibilidade, que é neste caso as plataformas do Estado, mas se fizermos um estudo parecido com plataformas e com dispositivos digitais de empresas, eu temo, e aqui estou a assumir, eu temo que o cenário também não seja muito melhor. Outro tema muito básico, tudo isto são lugares comuns, mas que eu gostava muito nesta partilha, nós mesmo com instinto de inovação, se voltássemos ao básico, e este é no fundo o meu contributo aqui para as flagtalks. A usabilidade continua a ser um calcanhar daqueles, a usabilidade serve muitas vezes de uma caixa que lá metemos aquilo que nos dá jeito. Primeiro que tudo, e esta é uma ideia fundamental, a usabilidade não é um conceito abstrato, eu não utilizo a usabilidade ao metro e digo, olha, isto tem muita usabilidade ou pouca usabilidade. Segundo a tal norma internacional, que não é só conversa fiada, a usabilidade é possível definir de forma muito concreta, e isto é um ponto importante quando queremos defender o papel da usabilidade e quando queremos, de alguma forma, não nos esquecer do que é que é a usabilidade. A usabilidade é tão só como a eficiência, a eficácia e a satisfação dos nossos utilizadores, e isso não é um conceito abstrato que utilizamos da forma que nos dá jeito em cada discussão. E é perfeitamente possível de medir, é perfeitamente possível de testar, e portanto sem isso é quase impossível garantir a boa usabilidade. Ou seja, é um desafio às equipas, não há human-centered design, não há produtos feitos para as pessoas, se nós nunca falarmos com as pessoas, se nós nunca testarmos coisas com os nossos utilizadores, se nós não formos perceber aquilo que as pessoas pensam. Portanto, é um lugar comum, sim, mas continua a ser um desafio centrar os produtos nas pessoas e trazer as pessoas para o centro dos projetos, mesmo quando isso esbarra em orçamentos apertados, calendários complicados, prioridades estratégicas que foram definidas de alguma maneira, no final do dia as pessoas só querem pagar as suas contas, encomendar o seu jantar, pedir o carro, aceder a um filme, é isto que as pessoas querem fazer nos nossos produtos e se não as ouvirmos, nunca vamos perceber qual é a melhor maneira de o fazermos. Sendo que no final do dia, esta coisa da usabilidade não é só um add-on, isto pode ter um impacto muito grande naquilo que é um negócio e, por consequência, naquilo que é a rentabilidade das empresas com que trabalhamos. Depois, um outro ponto, um outro conceito muito básico, a forma como escrevemos e as palavras não são mero, não são mero, não são mera decoração, ou seja, as palavras e aquilo que dizemos não é um mero lorem y, é parte integrante daquilo que fazemos quando falamos de user experience, ou seja, muita da informação que passamos aos nossos utilizadores, muitos dos pedidos que lhe fazemos, é através de texto e o texto não pode ser o parente pobre dos nossos projetos. Podemos dizer e olhar para coisas, para dados como estes, que nos dizem, olha, claramente cuidado com o texto, ou então podemos olhar para gráficos como este, que nos diz que 73% da população portuguesa está ali entre o nível básico e secundário de aprendizagem. O que é que isto quer dizer? quer dizer que ganhamos tudo nos nossos projetos em falar da maneira mais simples e direta. E isto é um desafio em muitos setores, seja na banca, nos seguros, no próprio Estado, falar de forma clara é um desafio, mas eu diria que não é um adicional de qualidade, é uma obrigatoriedade, se queremos ter a certeza que as pessoas percebem aquilo que lhes estamos a dizer e querem interagir com o nosso negócio, ou o nosso serviço, ou o nosso produto. Portanto, aqui fica também mais esta partilha, mas de outro conceito absolutamente básico, eu prometi, só ia partilhar coisas básicas e de senso comum e portanto é isso que estou a tentar fazer. Sendo que na indústria que eu acredito ou que eu gostava em que nos tornássemos, há aqui uma coisa que me preocupa ainda muito mais, que é nós continuamos hoje na indústria do design, em Portugal e um pouco também por todo o mundo, a falar das coisas básicas, ou seja, as coisas básicas, muitas das coisas básicas continuam a ser um problema. Se olharmos à inovação tecnológica, à transformação tecnológica que já sofremos, o homem já foi à lua e veio, já inventou a energia atómica, criou uma organização absolutamente extraordinária como é as Nações Unidas, capaz de unir povos inteiros no mundo, venceu pandemias em tempo recorde e reconstruiu cidades inteiras e países inteiros depois da guerra, mas continuamos ainda a falar de igualdade de salários entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades de acesso à educação e emprego, isto ainda é um tema do dia-a-dia, por muito que nos custe, isto ainda é um tema. Portanto, depois de todas estas inovações tecnológicas e destes feitos extraordinários, já era tempo de resolvermos de uma vez por todas estas coisas básicas, porque estes problemas básicos já não se coadunam com o blockchain da vida, o web 3.0 da vida, o design thinking da vida, evoluímos tanto e temos ainda os assuntos essenciais por resolver. E isto é um desejo, é um desejo meu muito forte, que a indústria passe definitivamente este leque de coisas básicas e possamos falar daquilo que é o futuro e daquilo que interessa para o futuro. Porque no final do dia, e esta era a coisa mais facciosa que eu poderia dizer no final desta conversa, ou seja, é um designer a dizer que acredita muito que conseguimos fazer a diferença e acredito mesmo que o design consegue ainda fazer a diferença, quer seja facilitando a transparência dos governos, quer seja facilitando o acesso a serviços com pessoas com deficiência, quer seja facilitando o dia-a-dia da gestão familiar com serviços que se adaptam às famílias e às suas necessidades. Esta é a moral da história e é uma crença muito grande que acredito muito que ainda conseguimos fazer a diferença e aquilo que fazemos, não só design, mas todas as pessoas que trabalham em transformação digital, acredito muito que todos nós podemos fazer a diferença e os negócios podem ajudar nisso. Portanto, era isto que trazia para partilhar uma visão altamente básica e cheia de base words, era esse o modo, mas uma partilha sincera daquilo que ainda vale a pena olhar olhar na indústria e que as bases da indústria e daquilo que é uma boa experiência, se calhar em 30 anos, não mudou assim tanto. Obrigado. Isto parece quase judiaria. Eu diria que todas aquelas que são básicas e que não são base words. Ou seja, tudo aquilo que é... As base words normalmente vêm engarradas ao conceito, às modas. Eu acho que é preciso ter cuidado com as modas. dizer coisas como o futuro é o web 3.0 ou o blockchain é que vai ser, eu confesso que tenham algum cuidado nessas base words, porque aquilo que a história nos provou é que não tendemos a grandes revoluções, tendemos sim a misturar muitas coisas. ou seja, por exemplo, há muitas décadas que se diz que os jornais em papel vão acabar e eles continuam aí e com projetos extraordinários, projetos editoriais extraordinários. Portanto, desde que a web em Portugal apareceu, e não só em Portugal, apareceu que se dizia isto vai acabar com os jornais online. E eles aí estão cada vez, muitas vezes, com bastante força. portanto, eu não sei bem o que é que, se existe assim alguma base word que será o futuro. Eu diria, uma frase feita, que o futuro é um lugar incerto, mas que no final do dia, seja qual for a base word, e mesmo com toda a inteligência artificial do mundo e os bots e robôs, vamos sempre precisar, e aqui é a futurologia, de pessoas incríveis, pessoas que percebem mesmo da poda, transformação digital, que sabem gerir bons projetos, que sabem ir à procura dos insights, que sabem desenvolver um extraordinário código. Esta é a minha crença, acho que vamos sempre precisar de pessoas incríveis, e mesmo com toda a inteligência artificial do mundo. Portanto, não sei bem se isto é uma base word, mas é um bocado, é um bocado lugar comum, mas acredito mesmo, vamos sempre precisar de pessoas incríveis, e depois em cada momento da nossa história vamos ter base words, que são no fundo também ferramentas fantásticas à nossa disposição. Mas acho que assim, se tivesse de dizer uma palavra às pessoas incríveis, seria ela. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto